O que é que tá acontecendo aqui? Sem noção, Tati. Vai pra casa. Não tem um pé. Ai! Relax. Maluca! Hoje em dia, milhões de homens inseguros. As mulheres atacam. Elas marcam pesado. Elas telefonam demais. Elas não são românticas. Não! Ei, você! Você deve saber o que eu tô fazendo errado. Eu sou professor de biologia. Eu não sou conselheiro matrimonial. Eu queria que você me aconselhasse. Eu sou a sua tese. Esse cara não é professor coisa nenhuma, cara. E um desses gurus que ficam enchendo a cabeça das meninas pra depois levar pra cama? Lição 1, não abordar. Como assim? Ele é quem tinha que tomar a iniciativa. As meninas da boate não estavam todas olhando pra ele. Aconteça o que acontecer. Não olhe pra ele. Em nenhuma hipótese olhe pra ele. Mas você é de casofrênico! A gança arranca a pena do ganso. A gata arranha o gato. E você desliga o telefone. Patético, brother. Se você for seduzir alguém, eu posso documentar de forma discreta. Eu não tô entendendo na minha cabeça. Acho que você devia realmente ir atrás do que você quer. Ai, gente. Essa hora o guru deve tá... Último detalhe. Um ponto eletrônico. Olha dentro dos olhos dele, de baixo pra cima. Há quanto tempo você transa com aquela Ângela? Você tá falando da minha ex-mulher? Eu não transo com nenhuma Ângela, Tati. Rosângela. Pode ser? Tati! 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 É sério! Eu me agulhi o meu... O meu brinco! Tati! Eu não quero mais! É o seu coração! O seu guru! O guru! Você não vai atender, não? Eu tenho que contar até 9. Por que ela demora tanto pra atender? É o guru! É, filho, é o guru! É, filho, é o guru!